E aí, boa tarde pessoal, mostrando pra vocês uma R3 Yamaha, carregada aqui na picape do Socorro, essa Yamaha, tô tirando ela aqui em São Bernardo, tá indo pra Santos, o cliente de Santos comprou a moto, preferiu levar no guincho, tá aí alinhadinha, não vai no pezinho, não vai de lado, carro com terceira placa lacrada, moto vai no trava-rodas, veículo identificado, transporte profissional pra sua moto, valeu? Se você gostou, curte aí, dá uma compartilhada que ajuda a família, um abraço.